5 maneiras de reagir a demissão 1. Chamei você aqui para dizer que você está demitido Mas, por quê? Oh, porque você é muito distraído e desatento Oi, o que você estava falando mesmo? 2. Devido a cortes na empresa, os seus serviços não serão mais necessários Foda-se! Eu não queria trabalhar nessa empresa de merda mesmo! Bando de mercenários vão tudo tomar no cu e vai se fuder, seu babaca! Mas, você tem certeza? Não tem como me manter aqui mesmo? 3. Você não precisa vir mais! Está demitido! Ah, não me demite, por favor! Eu tenho família, tenho 8 filhos, eu não posso ficar desempregado Eu tenho o carnê, o carnê do baú para pagar O meu gato está internado no veterinário Eu trabalho todo dia, se for para demitir alguém Demite a Kelly! Ela nunca faz nada! Não! A Kelly é muito importante para a empresa! 4. Jonathan, você está demitido! Que se foda! Eu estou cansado dessa bosta mesmo! 5. Olha, Alberto, você falta muito! Será demitido dessa empresa! Ah, mas como assim? Isso é uma injustiça! Eu nunca faltei ser atestado! Eu até iria ir para a gente conversar, mas é que eu estou muito doente! Olá, internet! Esse vídeo foi uma sugestão da Gabriela Araújo Valeu, Gabriela! Mandem suas sugestões aqui e também no nosso Instagram Que está aqui na descrição do vídeo Não esquece de deixar aquele like esperto E, pelo amor de Deus, se inscreve no canal Ai, me sinto usado quando vocês assistem Dão uma ranzadinha e não se inscrevem Se inscrevam! Extra Braulio, eu chamei você aqui para apertar o botão Vamos lá! Aperte o botão! Tchau! 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 Tchau!